Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do meu lado, eu estou E é bom que você saiba que eu sinta sua dor Nunca, nunca e se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o certo pra vitória te pegar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comecei Comece a sorrir O que eu tenho Não é bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Abraço meu Abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Obrigado.